Flamengo explica em nota o motivo da cobrança pela transmissão do jogo contra o Volta Redonda. Flá TV tem perda histórica de inscritos em 24 horas e presidente Rodolfo Landim dá uma satisfação à torcida do Mengão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, que está chegando com um caminhão de notícias e de informações para você. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, deixa eu te pedir aqui humildemente, se inscreve no canal, mano. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Deixa eu te explicar o que está acontecendo, porque desde ontem a torcida do Flamengo está muito chateada com tudo que está se passando. Motivo, o Flamengo decidiu cobrar R$10,00 pela transmissão do jogo contra o Volta Redonda. Vale lembrar que esse jogo é válido pela semifinal da Taça Rio, então é um jogo de semifinal, ninguém tem vantagem, o Flamengo perder está fora da Taça Rio e vai ter que disputar depois as duas finais do Campeonato Carioca. É um jogo importante porque é uma semifinal e o Flamengo gosta de ganhar campeonato, o Flamengo gosta de vencer. A situação é a seguinte, a Flá TV transmitiu gratuitamente na última quarta-feira o jogo contra o Boa Vista de graça na Flá TV para o Brasil, porém o torcedor que mora no exterior teve uma taxa de R$8,00 a pagar já para esse aplicativo MyCujo. E daí o Flamengo agora foi lá e decidiu que tanto no exterior como no Brasil os torcedores terão que pagar pela transmissão. Uma quantia de R$10,00 aqui no Brasil e de R$8,00 no exterior. E daí o presidente, a torcida ficou muito chateada e o presidente foi hoje na Fox para poder se explicar. Abre aspas para o presidente Rodolfo Landin. A gente quer falar que em primeiro lugar que o sócio torcedor não vai pagar e que vamos agradecer muito eles e a todos que participaram das ajudas na Flá TV. Mas o valor arrecadado total acabou sendo pequeno e o Flamengo entende que o momento é difícil para ele também. Então o presidente Rodolfo Landin está falando aqui na Fox que o momento é difícil para o Flamengo e que pelo momento ser difícil para o Flamengo é o motivo de estar fazendo essa cobrança. Cara, eu entendo o momento do Flamengo. Só que o momento não está sendo difícil para o Flamengo. O momento está sendo difícil para o Brasil inteiro. O momento está sendo difícil para todo mundo. E daí o que eu penso com isso? Qual é a minha ideia com isso? Haveria milhões de maneiras da gente monetizar, da gente conseguir arrecadar com uma transmissão gratuita. O Flamengo poderia arrecadar com anúncio na Flá TV, o anúncio do próprio YouTube. O Flamengo poderia arrecadar com patrocínios na live, porque a gente conseguiu manter 2 milhões de pessoas ao vivo ali durante toda uma transmissão. Então quanto é que custa isso? Quanto é que custa um anúncio para 2 milhões de pessoas? É caro. Então o Flamengo poderia conseguir patrocínios, conseguir anunciantes para anunciar durante o jogo da Flá TV. O Flamengo também poderia monetizar com aquele ingresso virtual, onde nós entrávamos ali e doávamos, foi todo mundo doando. Poderia engajar mais na campanha, poderia fazer uma espécie de desafio, pedir os jogadores para poder pedir para a torcida. Todo mundo engajar junto, igual a gente fez contra o Boa Vista, cara. 5 reais, 10 reais, 50 reais, na medida da condição de cada um. E o Flamengo também poderia monetizar com o Superchat, já que teve uma quantia bem alta de Superchat no último jogo, na quarta-feira. E o que eu falo com isso? Por que eu estou particularmente chateado? Porque quando você tira o jogo da televisão e traz para a internet, você já deixa muita gente de fora. Quando você começa a cobrar isso na internet, mais gente ainda fica de fora. E daí, o presidente Rodolfo Landim, a explicação que ele deu foi essa, de que o time precisa, que o momento do Flamengo é difícil e que a situação do Flamengo é complicada. Depois que o presidente Rodolfo Landim falou, o Flamengo emitiu uma nota oficial. E eu vou ler ela agora para vocês. Abre aspas para o Flamengo. Nação Rubro Negra, vivemos um momento muito importante no futebol brasileiro. Pela primeira vez, um clube nacional, o nosso Flamengo, irá produzir e transmitir com exclusividade a partida oficial de futebol profissional em uma plataforma de streaming. Nesse caso, o Maikuch. Meteu no Maikuch. Isto foi possibilitado pela nova MP 984, 2020, que concede ao mandante os direitos de transmissão do jogo. Um procedimento novo no Brasil. Para esta partida, especialmente, Flamengo e Volta Redonda, será válida pela semifinal da Taça Rei de 2020, praticamos para o acesso à transmissão de vídeo, um preço muito abaixo do normalmente cobrado no mercado de pay-per-view. Apenas R$ 10,00 em território nacional. O sócio torcedor poderá ver o jogo gratuitamente. Este valor corresponde a aproximadamente um quarto de preço do ingresso de um jogo na semifinal no estádio do Maracanã. Vale lembrar que com a transmissão online, toda a família pode assistir reunida e pagando um único acesso, o que torna o valor ainda menor. Contamos com a nação rubro-negra em peso, como espectadora da nossa transmissão, para fortalecer o clube, para continuarmos fazendo investimento em nosso elenco multicampeão de futebol. De toda forma, assim como sempre fizemos em todo o Campeonato Carioca, para aqueles que não querem pagar para ver o jogo em áudio e vídeo, a Flá TV deverá disponibilizar de forma gratuita a transmissão somente em áudio da partida, nos perfis oficiais do Flamengo, YouTube, Facebook e Twitter. Estamos tentando fazer o melhor para manter o padrão de um time campeão. Agradecemos o apoio de todos que deram nessa luta e pedimos que continue do lado do Flamengo para que o clube alcance mais glórias e mais vitórias. Gente, o Flamengo vem a público e diz que está fazendo isso, que é para manter um time multicampeão. Só que, cara, existem milhões de maneiras de você monetizar. Eu já falei isso aqui há um minuto atrás. Existem milhões de maneiras de você conseguir recurso em uma transmissão, que eu já falei aqui há um minuto atrás. Existiam várias formas, várias maneiras de você conseguir arrecadar valores grandes. Existiam várias maneiras de você conseguir arrecadar valores bons, valores bons para o Flamengo. Existia muito jeito de você conseguir isso, gente. Tinha várias formas de você conseguir isso. E daí, na minha opinião, o Flamengo errou em fazer essa questão do preço do ingresso. Ontem eu vim aqui no canal, critiquei bastante. Eu tinha esperança que hoje a diretoria voltaria atrás e falava a gente errou e tal, vamos fazer de graça mesmo. Sei lá, eu tinha essa esperança ainda no meu coração. Mas o Flamengo vai lá e emite uma nota mantendo a atitude de cobrar os R$10 do torcedor. Eu entendo, eu entendo que o Flamengo tem custos. Eu entendo que esse time é caro. Eu entendo que para se manter Gabigol, para se manter Jesus, Bruno Henrique, é caro. Eu entendo tudo isso. Mas também entendo que daria para a gente fazer outras maneiras de arrecadar muitos fundos para o Flamengo. Rapaziada, então a situação é essa. Landim, de um lado, se explicou. O Flamengo também se explicou por um outro lado. E a Flá TV é quem mais está sofrendo nesse momento. Porque, infelizmente, a Flá TV perdeu de ontem para hoje 30 mil inscritos. Rapaziada, 30 mil inscritos é muita coisa. E eu peço a vocês aqui, encarecidamente, que não se desescrevam da Flá TV. Por quê? A Flá TV é a TV do clube. É a TV do Flamengo. Não é do Landim. Não é do dirigente. A Flá TV é a TV do Flamengo. Então não se desescrevam do Flamengo. É como a gente fica chateado quando o time perde, quando o time é eliminado de um campeonato. Mas a gente não deixa de torcer pelo time por conta disso. É a mesma coisa a Flá TV. Eu sei que está todo mundo chateado, todo mundo está irritado. Eu também estou, mas a minha inscrição eu vou manter. Porque isso aí não é pelo presidente, não é pelo dirigente. É pelo Flamengo, que é o nosso amor, que é o que nos une. Está certo? Rapaziada, agradecer a vocês. Dizer a vocês que eu não estou no nosso cenário ideal, porque eu estou aqui na drogaria. Fala drogaria. Estou aqui na barbearia do meu parceiro, Felipe Pison. Para quem não conhece Felipe Pison, é o Diego da torcida. Chega aí, Diego. Aparece aqui. Ele acha que ele parece com o Diego. Ele se acha parecido com o Diego. Mas não parece coisa. Só de costas, só de costas é igualzinho. Mas eu, Felipe Pison, meu parceiro, vim aqui dar um tapa aqui no cabelo, filho. Que estava brabo. Estava parecendo até um mendigo. Obrigado. Estava parecendo até um mendigo, filho. Todo relaxado. Mas é isso. Está certo, rapaz? Agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado pela moral que vocês têm dado. Agradecer também a LBB. Lembrar que ontem nós fomos no Hospital Mário Cruyff e doamos 250 frascos de álcool em gel. E hoje fomos no Hospital da Criança, no Valquere. E também doamos mais 250. Aquela promoção que foi feita na quarta-feira, que eu achei muito da hora. Cada gol do Flamengo, 250 frascos de álcool em gel eram doados. Então, hoje a gente pôde doar, entre ontem e hoje, 500 frascos de álcool em gel correspondente ao gol do Pedro e também correspondente ao gol do Gerson. Estou muito feliz em poder ter ido no hospital. As fotos eu coloquei lá no Instagram. Basta você ir lá para poder ver. Está certo? Lembrar também vocês de baixarem o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo chamado Flazoeiro. Lá você encontra todas as notícias do Mengão. Tudo que está acontecendo no Flamengo, você encontra aqui no nosso aplicativo. Muitas notícias, muitas informações, além de todos os vídeos que a gente posta no canal. Vai até a sua loja de aplicativo e baixe o Flazoeiro. Beleza? Rapaziada, muito obrigado por tudo. Agradecer a vocês pelo apoio, pela moral de sempre. Eu só tenho a agradecer a todos. E tamo junto. Ó, amanhã eu vou estar na transmissão do jogo na rádio Bangu. E vai ser transmitido também aqui no nosso canal secundário. Redação Ninho, tá bom? Se você quiser acompanhar, é só você clicar aí, Redação Ninho, no nosso canal secundário. Tá certo? Dia 20, dia 10, sexta-feira, vai ter o sorteio da guitarra. Vai lá no Barra Music TV para poder participar do sorteio. Está rolando o vídeo de uma guitarra no nosso canal. Muito legal. E na segunda-feira eu vou lançar o sorteio de um aparelho celular. Minuto 8. É isso aí, o celular que a gente vai sortear aqui no canal. Valeu? Muito obrigado por tudo. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Valeu, tamo junto e é nóis.